Eu encontro aqui na reserva do Paiva, acho que momentos únicos que eu nunca vivi na minha vida. Me sinto leve, me sinto livre, eu me sinto feliz. Eu encontrei aqui a materialização de um sonho. Eu acho que a vida tem o antes e depois do viver na reserva do Paiva. Nós mudamos de cidade, nós somos de São Paulo e o meu marido teve uma proposta de trabalho, então nós tínhamos a nossa vida toda estruturada lá, veio essa possibilidade, essa oportunidade. Nós tivemos uma mudança muito grande para melhor do que era a nossa rotina. Aqui eu tenho um local que é o especial para mim. É o meu ponto de equilíbrio, é onde eu renovo as minhas energias, que eu gosto muito, que é a praia. E tem um ponto também que para mim é muito especial aqui, que é a própria ponte do Paiva. E eu me lembro, eu vindo no carro com aquela expectativa, aquela ansiedade, tentando imaginar como é que seria esse local. E aí eu lembro quando a gente passou o pedágio no carro, e aí tem uma ponte para você chegar aqui. Eu lembro exatamente o meu sentimento como foi na hora que a gente subiu essa ponte. E aí você tem aquela vista linda, que tem aquela placa bem-vindo a cabo de Santo Agostinho, com aquela praia de fundo. Mas eu lembro quando eu vi isso, me deu aquele sentimento. Puxa, esse lugar tem alguma coisa especial. Nós sempre tivemos um sonho, que era vivermos bem e em família. Para mim, ser infinito é o amor, é amar. Um homem que acredita que através do amor ele pode modificar o meio, certamente nós vamos conseguir construir um mundo muito melhor. Aqui tem muito amor. Não tem limite. Uma coisa sem limite é maravilhosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.